Eu te disse só, puto luta só com a força de gado Vai tocar de flow, vai subir em voos, contigo eu estou Com o pé na estrada, memo senador e tumbas ou Atrás do sucesso, mas não percebo, dois me diz só Porque que essas eras querem o brilho, eu vedo meu filho e tu estás comigo e hoje O puto não falha, tá na estrada, nunca casa, tô com todas as bandas O puto é o asshole, nunca para, só dispara, benga nessas ruas 4 e 30, tô na placa, como os raças já pensam no Tendo foto na estrada, é ver, tem na beca Com chibas na drape, um rosto na minha frente O puto não vê mais aslas na face e ser tipo quem mano Já baseia atrás desse money Com as cotas tão gordas, são Rick e Rose, assina contratos Com mais de 10, o trabalho é raro, chibas não falha O puto é o asshole, nunca descansa, aperta na estrada Papai do céu, guarnece o teu filho, são muitos eras Querendo um brilho, a cota diz Tendo foto na estrada O puto não vê mais aslas na frente E aí, só assina